e agora aqui tá querendo derrubar o boi com a enxerdeira vocês estão vendo aí galera tamo aí mais um dia aí na luta aí ela ficou para trás e nós estamos indo aí para o tombeiro vamos carregar de barro lá e vamos levar para lá beleza meu povo pega o fluxo aí vamos ir embora vamos trabalhar aqui mais um dia aí na luta beleza vamos lá no pisau chegando lá no pisau e vamos lá mais hora e ai 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 carregando o carro que eu tô indo lá para o tombeira tá na estrada mas de lá nós vamos pegar com uma reta eita será que a bicha não tem força e tá doido mesmo ai ai de lá na Rampo Tombeira tá aqui né na Rampo Tombeira lá tem um barro o vereador vai tá lá vai tá pedindo lá o barro lá para nós tá pegando lá para tá que eu tô captando lá na estrada beleza e vocês sabem aí o carregamento como é e vamos falar pegando lá nós dão continuidade beleza o marrocar vamos falar carregadozinho vamos partir agora mas aí ó vão pegar a metrana na rua e nós vamos embora e aí o dia vai ser corrido só tem só essa minha a dois meninos estão fazendo outro serviço não sei para onde é que estão só eu vou falar do lado de lá o meu e ela parece que tá com o voo e aí tá não deixa eu ver tá não pois é galera vamos arrochar para lá vamos vamos para a pitorreira aí tá a estrada lá botar é um pique de pedra que tem vamos para lá estou por aqui eu vou passar mais por aqui mais nada olha como tá estreito e aí galera nesse momento tamo subindo na pista não sentindo fitombeira comunidade fitombeira beleza e é isso aí tá chegando aí no trecho de calçado minha terra vamos lá vamos para lá vamos para lá de lá do e aí vamos para o processo todo o processo para você beleza vamos acompanhando aí eu vi Pois é, galera, já chegamos aí no local Aí na frente Aqui é uns biques de pé da patrão Passa, mas Aqui tem que forrar pra patrão Depois passar Com umas pedinhas achadas Não tem como a patrão fazer Ela vai vir por aqui Dá pra limpar Depois Mas ali é uns biques de pé da Que já tá passando Aí Nós tem que botar o material pra subir um pouquinho Pra depois a patrão quando vir Vim de cima a barra Então até é isso aí Beleza Vou achar um canto aqui bom pra descarregar Que tá bem pronto A galera já tá espalhando aqui Tá esperando o cabo da moto passar ali É Vamos pegar desse material mais não Mas vamos pegar um barro que tem aqui no cegueiro Senão não dá tempo de nós fazer o serviço Nós vamos tá pegando aí o material De pertinho Aqui em cima Beleza? Põendo aí Chegamos por aqui Tô marcarrando aí Se maria e se mata aqui Isso é unha de gato É unha de gato É um Mato Chega só que eu tô de calça e bota E se com a sua XCMG A referência dessa máquina é aquela ali Não entendo não Mas é aquela Fala com a bicha é ligeira É um Moja É E é muito É Será que tem fos? A gente parece uma mão pegando, cavando Olha, os comandos ali, o cara só aqui Olha, o cara que não sabe, o cara vai em umas carreiras da cada lapada medonha Olha como é que ele vai Olha só na macinha O segredo de trabalhar em máquina é esse É isso O cara é essa carreira A máquina que vai, olha A máquina que faz o serviço, o carro só vai só na maciota que ela vai, cavando Faz tempo que eu cavei com a máquina, tá doido É bom E é isso aí, meu povo Quando ele começar o carregamento, eu vou estar aí com vocês Andar adiantado lá na estrada lá, botar os bicos das pedras lá Beleza? E eu vou estar aí Pois é galera, já carregamos aí o carro tá carregado Assim tá vindo lá atrás O primeiro canto aí que nós tapou aí os bicos de pedra foi esse aí, como vocês podem ver Não, vamos botar mais pra baixo Não, vamos botar mais pra baixo Ele pegou daqui um pouquinho, levou lá pra baixo também Aí vamos lá pra baixo Aí ó, você pode ver aqui ficou show de bola É uns bicos de pedra que a patrão não tem como passar A gente tem que botar o material pra deixar assim Primeira Aí o outro canto aí foi ali que ele trutou Vou descendo aqui na macio, tá aqui numa marcha pesada pra Não tá muito forçando né, o freio, apertando no freio Mal aperto, praticamente nem apertei aqui ainda O outro canto que ele botou foi aqui É uns bicozinho de pedra que fica pra cima assim Que é chato, não tem como nem máquina ajeitar Vamos descer lá pra baixo pra ver onde é o outro canto Beleza? Chega lá, tô lá mostrando pra vocês se quer ir pra baixo Essa estrada aqui é a Pitonveira, o município da turma O povoado de Pitonveira Essa estrada aqui Lá na frente tem uma cachoeira Bastante conhecida aqui na região Da Pitonveira E pra frente Você saindo indireto nessa estrada aqui Você vai sair em Angelim Aí o outro município Angelim Costado de São João Canhotim Quente de São João e Canhotim Aí em Angelim Você vai sair mesmo no trevo De lá Beleza? Vem pra lá Já que eu boto Com o menor Pois é galera Já descarreguei ali atrás Por aqui embaixo Bem aqui atrás Aqui é a cachoeira Mais pra frente Descarreguei aí e sinta lá Já espalhando Você faz um vi aí na luta Constante Tapa na luta Tapa trabalhando E os cava aqui Aqui ó na cerca Ó Se terminar lá Nós vamos passar por lá Pra nós ver né Como é que ficou o silício Vai Galera vamos mostrar aí Que era um revo meio grande Que tinha Eu vou mostrar o começo Porque quando eu espalhei Quando eu fui fazer a volta Ele já tava fazendo Mas Vocês tem uma noçãozinha aí Mais ou menos Primeiro que tava aí Botou o material Ficou o primeiro Beleza Aí agora É o de lá de cima De lá que eu passei também Daquele botou o material Daqui mesmo Primeiro de luta Vamos embora Vamos Pois é galera Isso aí foi mais um dia Aí nós na luta Aí ó Todo Vamos pra casa Almoçar Que mais tarde Tem mais Beleza Vem aí nos vídeos Que sempre vou tá Apochando aí pra vocês Se você conhece Bora pra casa Não tá um feijãozinho Pra dentro Porque a barriga Já tava assim ó Vamos Beleza Bora Não tá um feijãozinho Vem aí Vem aí